Este é um cenário que já prevíamos. Nesta segunda-feira, quando começamos a ouvir no período da manhã o Tenente-General Luís Simão Ernesto, antigo chefe da Secretaria-Geral da Casa de Segurança da Presidência da República, tivemos a sensação de que alguma coisa não iria correr bem até o final do dia. E por quê? Porque, na verdade, o Tenente-General Luís Simão Ernesto veio confirmar aqui dados que já tinham sido revelados por alguns desses 49 arguidos durante a fase de interrogatórios, quando diziam que muitos dos pagamentos que fizeram entre 2008 e 2018 nem sempre estavam ligados ao trabalho de natureza militar que é da incumbência da Casa de Segurança. Ou seja, estavam a dizer, por outras palavras, que algumas das verbas que lhes são atribuídas como tendo sido desviadas não foram desencaminhadas. Foram, na verdade, utilizadas para financiamentos de atividades ou de ações políticas entre 2008, 2012 e 2017, na véspera das eleições destes três anos. O General veio confirmar que, de facto, há aqui coisas que o Tribunal desconhece. Entretanto, o juiz-presidente deste julgamento, Andrade da Silva, percebeu a sensibilidade das informações que o Tenente-General Luís Simão Ernesto estava a passar, interrompeu a sessão para ouvir a opinião dos advogados de defesa e também do Ministério Público sobre a oportunidade e a conveniência de manter ou não esta audiência como sendo uma audiência pública. E o Conselho foi que a audiência devia continuar a ser pública. A opinião do Ministério Público e de um dos advogados de defesa pesou bastante para que o juiz Andrade da Silva tivesse tomado a decisão de convidar o público e a imprensa a se retirar da sala, mantendo-se dentro da sala apenas o Tribunal, o Ministério Público e a defesa. Ou seja, o julgamento continua, neste momento, à porta fechada. E este vai ser o cenário até serem ouvidos todos os generais que estão implicados neste processo. Por quê? Porque fez saber o juiz Andrade da Silva que estão a ser reveladas informações muito sensíveis, consideradas segredo do Estado e que podem pôr em causa a ordem interna na República de Angola. Portanto, já prevíamos isto quando começamos a cobrir este julgamento pela sua natureza. São 49 arguidos ligados à Casa de Segurança do Presidente da República. São 213 declarantes e testemunhas que são oficiais generais com alguma proeminência porque tiveram altos cargos no aparelho do Estado. E sabíamos, desde logo, que por aqui passariam algumas informações bastante sensíveis e, mais tarde ou mais cedo, o Tribunal, por aquilo que estamos habituados, na nossa realidade, quase que é todo segredo, o Tribunal havia de nos convidar a, portanto, nos retirarmos da sala para não cobrirmos a sessão, sempre que estivessem a ser produzidas informações de natureza mais militar e que tivessem alguma sensibilidade perante aquilo que é o segredo de Estado. Durante o período da manhã, o Tenente-General Luís Simão Ernesto foi confrontado com algumas folhas de salários, também com algumas ordens de saque e algumas, digamos que algumas credenciais que davam poderes a alguns dos arguidos neste processo para fazer levantamentos de valores no banco. BPC para o pagamento de salários confirmou primeiro as assinaturas todas que constam das folhas, são todas verdadeiras, mas também confirmou que havia alguma disparidade entre aquilo que se levantava e o que se pagava, porque nem sempre correspondiam com aquilo que era verdadeiramente o valor da folha de salário de determinada unidade que dependia da UGP, ou seja, da unidade da Guarda Presidencial. Não sabemos quanto tempo estaremos impedidos de voltar à sala para podermos obter informações suficientes deste julgamento, que algumas informações vão indicando que o seu desfecho poderá acontecer ainda este ano, 2022. Outras mais pessimistas apontam o ano 2023 como o ano provável para o desfecho deste julgamento. Por hoje, ficamos por aqui. Boa noite.